Bom, vou fazer um videozinho hoje sobre um suporte, imitação do Hamalf, da marca chinesa Fanaue. Esse suporte aqui é o modelinho DA60, que é o suporte menorzinho que tem, tem três tamanhos. Esse pequeno, médio e grande. Esse suporte para celular, modelo CPC06, é isso? Não consigo ler direito. 0808. Ele vem com essa borrachinha, não recomendo andar de moto com ele, porque esse tipo de suporte é bem fraquinho. Para segurar o celular, o celular hoje é pesado, então se quiser usar na bicicleta, não sei lá, prefiro um outro que segure mais. Mas ele acabamento é premium, é alumínio anodizado, pelo site, se olhando no AliExpress já parece bom, mas parece maquiado. Mas pessoalmente é melhor ainda. Tá vendo? Já testei na esfera, vamos colocar ele aqui, ó. O portinho da bagunça, vamos lá. Vamos prender ele aqui. Vamos prender ele aqui na janela. Pera aí só um minutinho, vamos lá. Vamos prender ele aqui. Ó, já tá fixo ali. Fixei. Tá vendo? Tá bem fixo aqui. Ih, tá vendo? Tem a molinha aqui. Vamos colocar o celular aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Prendeu o celular aqui. Tá bem preso. Vamos testar no carro amanhã, né? Amanhã eu vou testar, fazer um teste. Fixar bem aqui, ó. Esse celular tá todo estourado, né? Então, ó. Cara, ele é bem acabado, bem de alumínio. Bem resistente, não sei a longo prazo, né? Pelo menos aqui, acabamento premium. Fixou bem. Tá vendo? Tá bem fixo aqui. E... Vamos lá. Amanhã eu faço... Põe no carro com o celular, a gente faz um teste aí. Então, tá aí. Videozinho pra mostrar o suportezinho. Cara, muito bom acabar, muito bem acabado. Gostei bastante. Comprar até um outro suporte desse, o médio e o grande. Pra substituir pelos da Ramalf. A Ramalf é tipo esse aqui. Esse não é Ramalf. Esse aqui eu já fiz um vídeo dele que eu recuperei. Então, tá aí.